Bossa Minho, sabe qual a diferença de Papai Lulinha para o Príncipe das Trevas? Sabe não? São muitas. E a principal, a forma de cuidar do povo, de tratar o povo. E agora o Príncipe das Trevas, o Minto, arranjou uma nova forma de abraçar, que essa forma de abraçar eu não conhecia. Então eu trouxe um vídeo aqui para mostrar como o Lulinha abraça, como recebe o povo e como o Minto resolveu abraçar o povo. Ele criou sua própria forma de abraçar. Bora ver o vídeo? Viva aí, Bossa Minho, Lula é povo. Lula ama seu povo. É bem diferente desses abraços, ó, como é o abraço, ó. E a Vivi adora.